Essa situação que nós estaremos contando para você é em relação a uma apreensão de uma arma e também de uma pessoa. Nós estaremos conversando com o Sargento Sebalho, da Polícia Militar, de Americana, que vai estar nos relatando como é que foi o desenrolar desta ocorrência. Sargento, a gente sabe que esse tipo de situação envolvendo arma, envolvendo condutor, como é que foi essa situação? A guarnição de serviço estava no NPM de Nova Fronteira, quando compareceu a mesma, a senhora Fernanda, que ela relatou que estava na sua casa juntamente com outras pessoas, que tinham uma menor de idade, que não se sabe a idade da pessoa, depois descobrimos que tem 16 anos. E aí apareceu o padrasto dessa pessoa, ameaçando, e abriu a porta do veículo e mostrou uma espingarda para ela. E ela veio de encontro com ele, ele já xingando ela, ofendendo, e deu um soco nela. Aí ela, temendo pela sua vida, correu para a sua casa. Essa situação, ela aconteceu que dia? Foi no domingo. E de imediato, já depois das características, como é um distrito pequeno, todos se conhecem, já fomos direto na casa onde se encontrava o senhor que era o suspeito, e indagamos ele, e aí ele, a moça e a mãe da moça, todos eles confirmaram o fato. O que ele alegou na hora? Por que ele apontou essa arma? Ele falou? Não, ele não alegou nada para a gente, não. Aí fomos só de motorização para dar uma verificada no veículo dele, já que estava na porta da casa dele, né? Onde encontramos a arma escondida. Agora ele vai responder por qual crime, sargento? É porte de arma, né? Ou posse, né? E aí foi encaminhado para a delegacia Itauporã para tomar providências, né? A moça foi encaminhada com o responsável, que é a mãe dela, né? E foi comunicada ao conselho também.